Presidente da República, com decora o secretário-geral ONU, António Guterres, ou medalha Ordem do Timor-Leste, grande colar. Presidente da República, geramos a orta quarta décima visita oficial do secretário-geral Organização Nações Unidas, António Guterres, e a Palácio Presidencial Bairro-Pité, ou Parada Militar. Visita António Guterres no Timor-Leste, também é um convite russista ao Timor-Leste, onde participa e a comemoração de Andruanulres Lima Consulta Popular. E a visita oficial, nem Presidente da República, geramos a orta, lhe russi decreto lei, número 1.0.0.0.0 para Rihonrua Runesinhat, com decora António Guterres, ou medalha Ordem do Timor-Leste, grande colar. Razão se é festado, com decora António Guterres, dama durante assumir cargo nessa primeiro-ministra de Portugal, russi tinan, rihonidato, sia, senhores lima, totinan, rihonrua rua, António Guterres defende Macax Timor-Leste em luta pela independência, principalmente em resolução com a questão timor-leste nian. Dura RAI, Dura Lação, Dura Estado, porém, que está simulando a RAI, que é o Vida Net, secretário-geral dos Estados Unidos, e o António Guterres. E a 1º alto-conversário para refugiados, secretário-geral do mandato de Portugal, 1º alto-conversário para o primeiro-ministro de Portugal, e a 1º alto-conversário para o primeiro-ministro de Portugal, e hoje está, hoje já vai, livre e independente. Se é festado, quando a jornalista hiraknê, a nessa reconhecimento, vai ser uma contribuição significativa para o Timor-Leste durante a luta contra o racismo, também vai ser uma instrumental, ou de lor e atenção global para a existência no sofrimento do povo timor-leste nian, que lheu o acontecimento do referéndum com a consulta popular. Quando a coração nemoço, a nessa lembrança ida com a bacbite liberdade de imprensa nian, ou de salva guarda da democracia nos direitos humanos. Agostinho da Costa, Romualdo Neves, GMN.